Oiê, vamos falar do Enem? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo, a mais uma explicação. E hoje, então, pra gente poder dar uma olhadinha de como que é a origem das perguntas que temos do Enem, da parte de inglês, a gente vai dar uma olhada de quando a gente tem a primeira edição do Enem que tem as perguntas de inglês. Então, a gente vai falar do Enem de 2010 e vamos dar uma olhada na questão 91. Pra quem não sabe, antigamente, o Enem, ele tinha como realmente as perguntas sendo colocadas no segundo dia. Então, o primeiro dia eram outras perguntas. Mas, atualmente, nós sabemos que o primeiro dia, inclusive, conta com a redação e conta também com as perguntas de inglês e espanhol. Mas, a gente tinha, antigamente, que era o oposto. A redação, o inglês e o espanhol eram dados no segundo dia. Então, vamos dar uma olhadinha aqui, então, na questão 91. A gente vê que tem um texto até que relativamente curto. Mas, a gente vai dar uma olhadinha primeiro na pergunta porque isso direciona pra quem a gente precisa prestar atenção no texto. Ao conversar sobre a previsão do tempo, o texto mostra Então, temos aqui várias situações as que abrangem tanto de falar sobre o tempo como também a comunicação da língua inglesa. Vamos ver aqui, então, no texto. The weatherman. They say that the British love talking about the weather. For other nationalities, this can be a banal and boring subject of conversation. Something that people talk about when they have nothing else to say to each other. And yet, the weather is a very important part of our lives. That, at least, is the opinion of Barry Bromid, press officer for the Met Office. This is located in the next sector. A pretty catheteral city in the southwest of England. Here, employees and computers supply weather forecasts for much of the world. Então, a gente pode perceber que aqui nesse texto, estou falando sobre esse homem do tempo, né? Então, a gente tem tanto que a gente fala desse assunto que é muito comum aos britânicos, mas que também que a gente aparece aqui, que tem também como a pessoa falando de onde que a gente tem a maior parte das informações do clima na Inglaterra. Então, o que que a gente tem como as alternativas? A letra A não é que é um aborrecimento do estado britânico de falar sobre isso, mas que é um assunto que pode ser banal, mas para os britânicos é muito comum de falar sobre isso. Na letra B, a gente tem a falta de ter o que falar em situação de avaliação de língua. Não é isso, não é que está se avaliando a língua, mas é que realmente é um assunto muito comum se falar sobre o clima. Na letra C, temos que a importância de se entender sobre meteorologia para falar inglês não é exatamente isso. É mais para poder entender a cultura britânica do que realmente falar inglês. E a letra E, o conflito entre diferentes ideias e opiniões ao se comunicar em inglês. Não é exatamente isso, porque não tem esse tópico sendo colocado. Apesar de ter aqui, por exemplo, que tem a opinião do Barry Bromitt, não é isso que a gente está falando quando a gente fala da comunicação em inglês. Mas sim que as diferenças e as partilidades culturais no uso de uma língua quando a gente fala do inglês britânico para poder falar que é um assunto relevante, que é o clima. Então, realmente temos que, na questão 91, a alternativa correta é a letra D. Você não concorda que essa é a alternativa? Ou você não entendeu por que essa é a alternativa? Ou você teria colocado outra letra? Escreve aqui nos comentários, por gentileza. Então, o vídeo já foi por aqui. Muito obrigado por todo mundo que ficou até aqui. Espero que você tenha um bom dia. A gente se vê no próximo vídeo. Até mais! E aí E aí E aí E aí